A falta d'água é um problema que segue assolando o município de Vargem Grande. Os bairros Alto Alegre e Alagadiço estão incluídos nessa lista. Depois de um longo período passando por essa dificuldade, uma comissão esteve presente no Ministério Público para buscar uma solução junto ao promotor de justiça. Aqui no Ministério Público já é, acredito, uma das décimas buscas que a gente está fazendo. Nós somos da comunidade Alto Alegre e Alagadiço. Nós, era uma das comunidades onde nós tínhamos água, pois a encanação, o cano geral da caema de Vargem Grande, ela passa por dentro da nossa comunidade. Porque a gente sabe que a água que vem para Vargem Grande, ela vem de Nina Rodrigues. Então, toda a encanação, ela passa pela nossa comunidade. Nós tínhamos água até a administração, a prefeitura, resolver tentar, dizendo eles, melhorar a água, que foi fazer a ETA aqui em Vargem Grande e mudar. E desde que começou a fazer a ETA, nós começamos a sofrer as consequências de não ter água. E depois que a ETA foi inaugurada, nós passamos a não ter água de jeito nenhum. Nós somos uma comunidade pobre, onde o Alto Alegre e o Alagadiço, 70, 80% dos moradores daquela comunidade, eles são beneficiários de programas de Bolsa Família, eles não são assalariados. Então, é muito complicado, muito complicado para a gente comprar água, para aquele povo comprar água. Então, desde que isso começou, a gente já tentou buscar diversas maneiras para que se solucionasse o problema. Nós fizemos um abaixo-assinado, onde toda a comunidade assinou. Com esse abaixo-assinado, nós fomos na Caema, em Chapadinha. Uma equipe dos moradores foram em Chapadinha. A equipe de Chapadinha veio ver a nossa situação e, junto com a administração, disseram que ia solucionar. E o tempo está passando e, cada dia, a gente ficando pior, porque agora a água está mais difícil mesmo lá. Então, a comunidade, e com o direito deles, eles já queriam partir para outras medidas. Como eu sou a favor. Depois que a gente sentar com o promotor, se não resolver a situação, nós vamos. A encanação passa por dentro do nosso bairro. Então, infelizmente, a água ainda não vem tratada, porque a água está vindo de Nina Rodrigues e ela vem ser tratada em Vargem Grande e depois que ela é distribuída. Nós vamos furar a encanação, nós vamos interditar e a gente vai puxar a água para nós. Porque, pelo menos, eles vão ter água para lavar, para banhar, para resolver alguns problemas, que aí, depois, eles vão comprar água só para beber. Porque a gente está comprando água dos carros-pipa. caríssimo, 30 reais, o carro-pipa vai deixar mil litros de água na nossa comunidade. A gente não sabe nem de onde é que vem essa água. Então, a gente vai fazer a nossa encanação do cano geral, que está vindo de Nina Rodrigues, que a gente sabe que a água vem do rio e eles vão ter água. Então, a comunidade se juntou com o vereador Manelin e o vereador Manelin, ele propôs que a gente procurasse o Ministério Público, que seria a nossa última instância. E aí, a gente veio ontem, uma equipe, e o Ministério Público marcou uma reunião para hoje com a CAEMA e a Prefeitura. A reunião seria para 11 horas, já são quase 12, e o pessoal da administração ainda não apareceu. O pessoal da CAEMA está aqui para tentar resolver o problema e a administração ainda não apareceu. A gente quer falar para a população que a nossa comunidade, se não resolver o problema, a gente vai tentar resolver com as nossas próprias mãos. Porque, do jeito que está, não tem condição mais de ficar. Aquele povo não pode ficar sem água, porque água é vida. A gente só sobrevive com água. E aquele povo não tem condição de comprar água, como eles estão fazendo. O representante do Legislativo, que esteve acompanhando o caso, realizou algumas pontuações sobre o assunto. Em primeiro lugar, é muito triste para a gente adquirir os nossos direitos básicos, que é a água, é preciso recorrer ao Ministério Público. Porque, politicamente, não deu certo. O pessoal do Alagadiço, do bairro do Alagadiço e do bairro do Alto Alegre, há muito tempo estão sem água. Recorreram à CAEMA, não resolveu o problema. Recorreram ao prefeito, não resolveu o problema. Procuraram alguns vereadores, também nada resolvido. E, por fim, me procuraram. E, junto com eles, viemos até o Ministério Público. Na pessoa do doutor André. E ele vai tomar umas medidas para que essa água possa chegar ao nosso bairro do Alagadiço e do Alto Alegre. Ele vai entrar em contato com o presidente estadual da CAEMA para que essa situação seja resolvida o mais breve possível.